Olá, salve, salve, sexta-feira, 20 de dezembro, Estação Cultura está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br. E como acontece toda sexta-feira e toda semana, nós vamos conhecer as dicas de literatura da jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos. Vamos mostrar ainda uma exposição com os trabalhos de dois ilustradores. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta da banda Negra Candela, formada por músicos de vários países que faz apresentações hoje e amanhã lá no tablado Andaluz. E no programa de hoje também vamos falar sobre o filme A Um Gole da Eternidade, que está arrecadando recursos para a sua produção. O roteiro foi escrito há 15 anos pelo jornalista, escritor, poeta e roteirista Paulo Ricardo de Moraes, o Paulo Baiano. Eu converso agora sobre esse projeto com o Cleverton Rodrigues, produtor de audiovisual, e que também que abraçou esse projeto junto com o pessoal, com outros profissionais. E ele que nesse projeto é responsável pelo áudio. Cleverton, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco sobre esse projeto aí, que é um projeto também que reúne muitos profissionais negros. Mais do que isso, né? Tem que dar uma estética também a partir disso, né? Sim, a gente tenta trazer a narrativa das nossas vivências negras, assim, como tentar mesmo criar um novo movimento e quebrar esse diálogo que existe no cinema gaúcho, né? Que é um cinema muito mais voltado às pessoas brancas, assim, sabe? Então, todo o recomeço, todo, desde que a gente leu o roteiro a primeira vez, foi emocionante ver histórias que podiam ser atravessadas na nossa família ou não, sabe? Pra mim é muito lindo isso. E, tipo, o filme trata... é uma pergunta que leva o filme inteiro. O que aconteceria se tu conseguisse eternizar um momento? Então, a busca de eternizar é esse momento de convivência, convivência dentro de um bar. Sim. Por isso que o título já dá a entender um pouco disso. E o Paulo, como a gente falou, dessas dificuldades de produção dentro da produção da audiovisual, principalmente pra esses agentes negros, o Paulo, que é uma pessoa que tá há bastante tempo produzindo em outras áreas, como jornalista, como poeta, como roteirista, tem esse roteiro há bastante tempo e não conseguiu fazer, executar esse filme ainda, né? Sim, é um roteiro que... ele concebeu o roteiro em 2004, mas não conseguiu rolar porque, tipo, não tinha dinheiro, não tinha como fazer isso. Que é um filme que tem diversos personagens e acontece em uma locação só, mas depende muito de dinheiro também pra nós poder produzir e ter a nossa própria história contada por nós. Sabe? Então, todo esse tempo ele fica relembrando as vivências dele com os amigos dele, que eles já foram ou ainda estão vivos ou quase mortos. Ele tem um pouco dessa brincadeira, um pouco dessa sátira com a morte, essa vivência, que é muito intrínseca também do Baiana, sabe? A fala dele carrega muito história, ele consegue contar diversos contos e mesmo assim trazer um sentimento neles, que é o que a gente quer trazer no filme. A gente quer muito respeitar as vontades dele com esse filme, mas também quer trazer o nosso visual técnico também de estética em imagem, som, assim, que pudesse nos retratar também, pudesse representar a comunidade preta em Porto Alegre. Bom, pra isso vocês reuniram um time de pessoas de várias áreas diferentes, vários negros atuando aqui em Porto Alegre. Então tem desde o pessoal da parte técnica até os atores. Até os atores, 90% do elenco é negro e a equipe é majoritariamente preta também. A equipe, a gente traz muito a equipe que trabalhou no caso do Homem Errado, que é a Camila Moraes, que vai ser assistente de direção, dirigiu antes, com o grande apoio do Paulo também no filme. Tem um depoimento dele sobre o caso. Bom, e os dois atores principais é o Juliano, né? Juliano, o Feitio da Dança. Eu não lembro quem vai ser feito, mas tem a Silvana que vai fazer a Kenia, que é a filha do Feitio da Dança. O Álvaro Rosa também está. Então tem um grande elenco. E o projeto todo, ele está na plataforma de apoio para que esse filme possa acontecer. Então no catarse.me está lá o financiamento coletivo. Sim, financiamento coletivo. Com algumas recompensas, mais do que isso, né? É fazer com que o filme possa acontecer, né? As recompensas são bem legais também. As recompensas são interativas. A gente decidiu fazer recompensas interativas para que todo mundo pudesse ver o processo de fazer uma produção audiovisual. Que todo mundo entendesse como funciona e também pudesse sentir ali dentro como parte. Já vai fazer parte por estar apoiando. Mas também assistindo e entendendo o que é o todo processo. Porque demora tanto fazer um filme e o quanto a gente gasta para fazer um filme. Então passa lá no www.catarse.me e busca pelo projeto Um Gole a Um Gole da Eternidade. Évron, obrigado pela tua presença aí. Boa sorte no projeto aí. A gente segue falando. Obrigado. Músicos da Espanha, Chile, Argentina e Rússia compõem a banda Negra Candela, que está em Porto Alegre mais uma vez para shows hoje e amanhã, no encerramento da programação deste ano do Tablado Andaluz. A gente confere agora música do grupo com o Maújo e Matheus. Matheus ou Kevin Lisbona. E hoje acompanhado pelo Pedro Souza no Carrom. Então ouvimos música agora. Então, por favor, com vocês. Obrigado. O que é assim? E a parança 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 tirar aquelas frases que nós estamos acostumados a ler, desses textos canônicos, que são frases que são quase como aforismos, que são muito repetidas, e que ele vai utilizar essas frases para fazer a gente refletir sobre elas e talvez fazer uma outra leitura. Nesse livro, então, ele vai partir dessa história de Caim, que é um mito fundador, e que o Saramago, na época do lançamento desse livro, em 2009, ele enfatizava que esses mitos fundadores, como no caso do Caim, que a gente tem um assassino do irmão, e que representa, de uma certa forma, o pecado na nossa sociedade, ele vai partir dessa ideia de que nós, então, somos formados a partir de um assassinato, de um crime, e que isso nos marca, existe uma marca que vai fazer a humanidade, a partir desse assassinato, ele vai colocar a responsabilidade de um outro mito fundador, partindo de uma ideia de literatura, que seria de Deus, sendo também um mito de a gente pensar como ele, muitas vezes, vai absolvendo os crimes, vai permitindo que a gente tenha morticínios, então, nesse livro, Caim vai fazer uma espécie de viagem pelas histórias aí do Antigo Testamento, ele vai passar por Sodoma e Gomorra, e aí vai fazer questionamentos de por que crianças inocentes morrem, também são culpadas pelos crimes, pelos pecados, então, de outras pessoas, o livro vai incidir sobre temas bastante sensíveis da religiosidade, e essa era justamente a ferramenta que o José Saramago utilizou por o país de origem dele, Portugal ser um país muito religioso, ter a religião católica, assim, no centro da sua cultura, ele sofreu muita perseguição, perseguição do governo também, se afastou do país dele, e se tornou uma espécie de símbolo desses questionamentos ao cristianismo, de um modo geral, mas ele sempre comenta que essa briga, né, essa luta que ele quer fazer sobre a religião, ela diz mais respeito a gente refletir sobre como nós vemos esses mitos, por que nós acreditamos que histórias, né, que uma literatura pode definir como a gente deve se comportar, como a gente deve julgar o comportamento dos outros, então, muitos dos questionamentos que o Saramago faz, eles partem dessa ideia de que por que a gente tem que tomar um texto como algo que vai nos permitir decidir se as outras pessoas merecem viver, ou decidir por que as outras pessoas merecem ter um tratamento diferenciado, diferenciado, um tratamento ruim com relação a nós, né, por que há, então, essa hierarquia que é estabelecida a partir da religião. É uma leitura bastante acessível para o nível Saramago, assim, que pode ser realmente bastante desafiante, é um livro mais curto dele também, nesse livro ele já estava com 86 anos, né, então, muito daquele brilho de linguagem que ele oferecia nos seus primeiros livros, a gente não tem tão forte, mas, realmente, é um livro interessante para a gente pensar, né, tentar sair um pouco desse senso comum e das ideias já pré-concebidas, e o melhor que a gente pode encontrar na literatura é justamente isso, né, livros que nos mobilizem, façam até a gente rejeitar, sentir raiva, mas essa é a ideia, né, que a gente possa pensar. Nos tirem do lugar. Exatamente. Nos toquem de alguma forma. Sair da caixa, né, como a gente costuma dizer. Bom, e essa dica foi a última dica do ano que a Fernanda nos trouxe, lembrando que, na semana que vem, a gente vai estar com programas gravados, e aí, todos os dias, nós temos uma retrospectiva dos programas do ano, durante o ano todo que a Estação Cultura fez, e aí a Fernanda traz dicas especiais, fechando o ano, a Jaqueline Schala também tem dicas especiais de cinema, então, nas duas próximas semanas, dá uma conferida aqui no Estação Cultura para ver o que, qual é o material que a Fernanda separou para nós para falar sobre literatura, resgatando algumas coisas que já foram ditas durante o ano e trazendo algumas coisas legais, prospectando para o próximo ano. As famosas listas que a gente gosta no final do ano, né? O que ler, o que já leu. Falando em polêmica, né, trazendo mais polêmicas, as listas são sempre polêmicas, né? Então, agora, as polêmicas da Fernanda para a próxima semana. Fernanda, obrigado aí pela presença, certo? E a gente volta a se ver nas matérias e também na próxima semana aí, nos especiais da Fernanda aí, falando sobre literatura, na semana inteirinha aí, aqui no Estação Cultura, certo? Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta para falar sobre a exposição Desenho Matique e para ouvir mais um pouco da música da banda Negra Candela. É um instante só, a gente já está voltando. Campanha, terreiro da tribo, eu apoio, convida para a celebração de mais um ano de resistência. Dia 20 de dezembro, às 20 horas, com Violeta Parra, uma atuadora. Na terreira da tribo, Santos Dumont, 1186. Entrada Franca. Apoio, TVE. Para encerrar bem o ano, a TVE exibe um encontro muito especial. Artistas de diferentes gerações e estilos, juntos na Festa Nacional da Música. Uma homenagem, evidentemente, que mexe com o nosso ego, né? A gente fica um pouco marrento. Mesmo com estilos diferentes, a gente tem muitas coisas em comum. Pro tanto que eu te queria, ou perto, nunca bastava. É coração na boca, é coração na garganta. O poder da música, como revolução através do amor, independente do estilo. Especial de fim de ano da TVE. Festa Nacional da Música, em duas partes. Dia 26 e 27, às 11h30 da noite. Na Festa da Música! Estação Cultura de volta. Junte dois ilustradores e acrescente muita liberdade. Pois bem, foi essa receita que o Museu do Trabalho utilizou para a exposição que apresenta até o mês, até o final desse mês. O projeto Desenho-Matic Limitada foi pensado por Fábio Zimbres e Jaca. Dois artistas conhecidos por divulgarem seus desenhos em livros e publicações como jornais e revistas especializadas. Reconhecidas nos cenários nacional e internacional. Jaca mora em São Paulo, mas retornou à capital gaúcha para, junto com os Zimbres, criar os trabalhos que podem ser conferidos na exposição de Porto Alegre. Trabalho em processos, digamos, a gente está aprendendo, trabalhando, mas por outro lado também os trabalhos já revelam uma experiência anterior, que a gente já está há 30 anos ou mais produzindo imagem para a imprensa, já mostra uma certa carga, assim, de uma viagem e tudo. Mas, de qualquer maneira, é sempre um trabalho novo que a gente está descobrindo coisas novas. Então, o que as pessoas veem aqui, estão vendo, é o nosso processo de trabalhar, seria um recorte num processo que é longo. As obras dessa mostra aparecem em um novo suporte e foram pensadas exclusivamente para esse espaço, um chamariz para os fãs da dupla que buscam inéditos. Na exposição, eles exploram a arte de trabalharem juntos e de construírem uma nova linguagem por meio da parceria. O caráter experimental e de construção permanente fica evidente nos painéis, com o esse de grafite e carvão, que se assemelha a um caderno de artista de grandes dimensões. O inédito dessa exposição é que, pela primeira vez, a gente produziu no mesmo suporte. Então, o nosso desenho se misturou mesmo de uma maneira que antes acontecia, mas timidamente, assim. Então, a gente ficou uma semana aqui produzindo essas telas e um painel com lápis e carvão, direto na parede, que mantém esse espírito, assim, de liberdade, de improvisação. A gente vai desenhando, o desenho de um acaba levando ao outro a fazer uma outra coisa, a gente vai conversando desse jeito e aí as coisas vão surgindo gradativamente. A exposição Desenho Matique Limitada, de Fábio Zimbres e Jaca, fica aberta até 29 de dezembro desse ano, de terça a domingo, no Museu do Trabalho, no centro de Porto Alegre. A entrada é franca. Bom, vamos continuar com um candombe, ritmo do Uruguai. Música 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 Muito bem, a banda negra Candela surgiu há seis anos e já contabiliza três discos e mais de 300 shows em vários países. As influências sonoras do grupo são as músicas latinas desenvolvidas no Peru, Uruguai, como o candombe, que a gente acabou de ouvir agora, Argentina, Venezuela, México, Panamá, Espanha e Brasil. E o resultado é uma mescla de rumba flamenca com música folclórica desses países. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Muitas gracias, muitas gracias, é um prazer. Uma banda que é uma banda nômade. Sim, uma banda nômade. Venha o microfone, por favor. Ok, sim, sim. Somos uma banda nômade. E, bueno, sim, foi surgindo assim com o viaje e fomos fazendo tudo isso que dijiste recién. E há uma banda que não só ela é nômade, mas como ela tem pessoas, membros de vários lugares do mundo, né? Sim, sim, sim. Bom, temos de vários lugares. Há gente de Espanha, de Argentina, de Uruguai também, de Rússia. Agora também de Brasil, que nos acompanha Pedro. Nos vão estar acompanhando esta noite Renan, a La Flauta, Gustavo também, Alcajón, que são amigos de aqui, que conhecemos a outra vez, na outra volta que estivemos aqui. E, bueno, vamos fazendo isso. Também ao ser nômade, vai variando também a veces a formação, pois, segundo as necessidades também de cada um e do grupo em geral. Bom, e a ideia de ser nômade também um pouco é ir em busca do verão, em busca do calor, em busca do sol também, né? Fui um pouco do inverno. Isso é uma casualidade. Isso é pura casualidade, não o pensamos, em verdade. Mas não saiu assim. Quem bem capaz, né? Mas tem essa ideia, e tanto que vocês também agora vão fazer praia, né? Vocês saem aqui de Porto Alegre e vão para Santa Catarina também pegar um pouco de praia também, né? Vamos estar aí em Santa Catarina, em Florianápolis, por Garopava também, Ferruja, em Praia de Rosa. Llevamos como cinco anos indo para lá, mais ou menos. Vamos um tempo aí, logo, bueno, agora, recién, este ano, ao princípio que conhecimos a Pedro, e estamos como abriendo aqui o espaço em Porto Alegre, que, na verdade, é um gostazo. Conor aqui o irmão. Pois é, esse circuito, esse, essa gira pelas praias de Santa Catarina, é um lugar que tem dado muito certo pra vocês, né? O público já conhece vocês e espera vocês já, né? No verão sempre, né? Sim, 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 já te digo que somos insistentes. Llevamos cinco anos indo para lá e também temos muito lindas amistades aí. E, bueno, nós seguimos cultivando e trabalhando aí nisso. Inclusive o pessoal que acaba vendo, que já viu no tablado e vai ter oportunidade de ver de novo, o pessoal também vai muito por já conhecer, ter passado, o público de Porto Alegre é muito um público que vai às praias de Santa Catarina. Sim, sim, sim. E acaba, vamos ver o pessoal que a gente já viu na praia aqui no tablado, né? Acontece muito também. Sim, é mais, a primeira pessoa que me falou do tablado andaluz era de Porto Alegre e eu conheci aí, em Florianápolis. E me falou, ah, em Porto Alegre, aí no tablado andaluz, tem que ir, tal. Sim, sempre. Então, mais uma oportunidade aí de ver, de conhecer, de conhecer não, de conferir o trabalho do Negra Candela aqui em Porto Alegre, no tablado andaluz. E também pra quem quiser ouvir as músicas, os três discos estão disponíveis pelas redes sociais. Passa lá no site, o negracandela.com, e tá lá os discos pra tu ouvir. E tem mais, um pouco mais da história da banda, um pouco mais, outros vídeos, bastante coisa pra o pessoal poder conferir. E ao vivo sempre é muito mais legal. Então, hoje e amanhã, a partir das 21 horas, no tablado andaluz, ali na Avenida Venâncio Aires, 556 ingressos antecipados, também podem ser encontrados no Simpla. Vamos fazer o seguinte aí, vamos encerrar o programa com um pouquinho mais de música. Agradeço a presença de vocês. Eu te agradeço. Mas antes, eu tenho mais umas dicas pra dar, mais uns toques pra dar pro pessoal aqui. Hoje é sexta-feira, então a gente encerra o programa aqui, desejo a todos um bom final de semana. A gente tem a nossa reapresentação às nove e meia. E a gente não volta ao vivo na semana que vem, porque a partir de semana que vem, a gente faz uma retrospectiva de momentos significativos desse espaço dedicado à cultura que aconteceram durante o ano de 2019. E aí a gente vai voltar ao vivo só no dia 6 de janeiro. Então a gente aproveita esse último programa ao vivo aqui, pra desejar a todos boas festas, um bom Natal, um bom ano novo. E a gente se vê, então, lá em 6 de janeiro. Mas não deixe de acompanhar o programa, porque tu vai ver, rever algumas coisas bem legais que passaram por aqui. Ainda tem as dicas de literatura e as dicas de cinema retrospectiva que as gurias separarem comentários bem legais pra ti, certo? Fica agora com a música da Negra Candela, que faz show hoje e amanhã, como eu falei, lá no tablado andaluz. Por favor, com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Me dá a minha entona. E aí Música 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 Música